Olá! Na edição desta quarta-feira do TVA Esportes, você vai conferir uma iniciativa solidária ajuda a realizar o sonho de muita gente, a de aprender a andar de bicicleta. Um programa da Universidade de Santa Maria oferece para a comunidade a oportunidade de praticar modalidades olímpicas e paralímpicas. E mais! Conheça o projeto que incentiva pessoas com deficiência visual a participar de competições de corrida. Bom dia! Muito bem! Começamos o TVA Esportes esta quarta-feira falando de uma atividade que a cada dia ganha mais adeptos na rotina das cidades. Já ouviu a expressão, é como andar de bicicleta? A gente nunca esquece. Pois bem, mas e como ficam as pessoas que nunca aprenderam a pedalar a magrela? Hoje, você vai conhecer o trabalho voluntário de um professor aposentado em Porto Alegre que está preenchendo essa lacuna e levando a alegria de pedalar para muita gente. Cabeça erguida, olhando para frente, dá o impulso na bicicleta e força! Força no pedal! Tinha sete irmãos, era difícil para o pai dar uma bicicleta. Se desse uma, ia dar briga, não podia dar uma para cada um. Então, não aprendi a andar de bicicleta na minha infância por esse motivo. Eu não tinha condições, eu era muito pobre e não tinha. Tinha que trabalhar, tinha que ajudar em casa. E aí, ia ficar olhando as pessoas andando e a gente ia, não sei, ia andar. Então, é bem frustrante. O primeiro dia que eu consegui pedalar, foi aqui na Redenção, eu fiquei o dia inteiro pedalando. A sensação de liberdade, o ar bate no rosto da gente, é impressionante, é incrível. Agora, eu bato no peito e eu digo que eu sou uma ciclista. A Ivete aos 66 anos de idade, a Vera Lúcia aos 57. Ambas, há menos de dois meses, aprenderam a andar de bicicleta. Ainda são iniciantes, mas alunas aplicadas do Augusto. Se bem que ele ressalta que professor, ele é aposentado e de língua portuguesa. Na bike, se considera um instrutor que desperta aptidões. Não tem como ensinar uma pessoa a andar de bicicleta. A pessoa, nós somos uma máquina perfeita. Nós somos dotados de relés. O que eu faço? Ajudo a pessoa a ligar esses relés. Ou seja, do equilíbrio, da visão, da visão periférica, da rapidez de raciocínio, da lateralidade, que muita pessoa vem aqui com problema de lateralidade e resolve. Está aí. A postura, postura, né? Ele quer perfeição, mas a gente não... A perfeição ainda não chegou ainda. Vou chegar lá ainda. A técnica de andar de bicicleta, ela não é rígida. Ela é variável, varia de pessoa para pessoa. A gente tem que analisar, tem que conversar com a pessoa, ver a altura, o peso, o jeito que a pessoa conversa, a segurança no falar. Que aí a pessoa diz, não, a pessoa diz, eu vou ter que agir desse jeito com a pessoa. O Augusto tem esse vozeirão, assim, que assusta um pouco, mas ele tem um coração maravilhoso, ele tem muita paciência de nos ensinar. Começa aprendendo sem pedal, vai só remando no chão, e aí só depois que tu está segura que tu começa a colocar o pedal. Pois foi uma perda irreparável, a vida do próprio filho, que fez o Augusto decidir ajudar pessoas e buscar um trânsito mais humano. Um dia ele pegou o ônibus, desceu lá no Torre de Carvalho, um carro bateu, matou, né? E eu, dali, eu vi o meu filho assim, ó, meu filho era lindo, 11 anos, assim, maravilhoso. Aí eu disse assim, não, quando eu me aposentar, eu vou fazer uma coisa, acontecer uma coisa do trânsito, porque o trânsito é uma batalha em que nós, os pedestres, somos vítimas. O Augusto se aposentou agora há pouco e ampliou esse trabalho voluntário que realiza há 12 anos. Todos os domingos, das 9h ao meio-dia, em frente ao Ginásio Tesourinha e em algumas quartas-feiras pela manhã na Redenção. É só chegar para ter uma aula ou colaborar. O contato também é pelo Instagram. Pode ser doação de peças, manutenção e a própria bike, já que os alunos pegam magrelas emprestadas do projeto. Vai no Instagram, ali, procura para a gente comprar uma câmera, fazer uma manutenção, que os parceiros ajudam, mas os parceiros dão trabalho de graça também, né? E se manter também. E eu mantenho essas 25 bicicletas, eu mantenho com o meu salário, né? Meus filhos não gostam muito. Vai dizer assim, pô, mas se eu for cobrar, deixa de ser trabalho voluntário. Que felicidade quando a pessoa consegue achar o pedal. Ela, sabe, ela, assim, ela emana uma energia que vai longe. Me sinto, assim, ó, muito bem. A autoestima, assim, ó, a mil. Sobreindico quem tem medo, não tem essa deidade de coisa, de nada. Vamos em frente, vamos. E andar é maravilhoso. E em Santa Maria, na região central do Estado, um projeto universitário estimula a prática de atividades olímpicas e paralímpicas. O programa Segundo Tempo é aberto para toda a comunidade interna e externa à Universidade Federal de Santa Maria. Confira na reportagem da TV Campus UFSM. Democratizar o esporte. Este é um dos objetivos do programa Segundo Tempo, criado pelo governo federal. Aqui o que importa é a inclusão e a oportunidade para todos. Já são dez anos de parceria e atualmente são ofertadas sete modalidades esportivas na UFSM. A atividade física ou esporte, seja ele adaptado ou convencional, ele sempre traz grandes benefícios para qualquer pessoa que venha praticar, né? Então, esse espaço dentro da universidade, ele vem abrir portas não só para a saúde, mas para um espaço social também. A Arquimedes é um dos participantes mais antigos do projeto e teve uma grande mudança em sua vida. Eu jogava muito videogame, era muito ligado a videogame, entendeu? Jogava videogame, assim, das oito da manhã às oito da noite. Hoje não. Hoje tenho meu horário para academia, tenho meu horário para o basquete, tenho meu horário para ir fazer ando de handbike também. Já andei 45 quilômetros de handbike, que eu tenho a handbike em casa. Então, hoje, mudou totalmente o meu modo de viver e o modo de agir com as pessoas, devido à minha inclusão na sociedade. E, novamente, uma das grandes atividades que eu tenho hoje é a regulação da minha pressão, da minha própria saúde. Hoje eu pratico academia, eu faço canoagem, eu faço uma série de exercícios. Um dos responsáveis pelas aulas é o João. Ele me deu umas dicas para eu tentar acertar algumas cestas. Mas, eu acho que eu vou precisar treinar um pouquinho mais. Eu fico liso já, acho que o professor, apesar de ensinar, sempre aprende. Então, é um aprendizado para mim. E, também, a gente vai aprendendo todo mundo junto, criando um ambiente que todo mundo possa ajudar, se pertencer nesse ambiente. E é essa equipe, a gente vai amadurecendo, eu vou amadurecendo com eles tudo e a gente vai em busca de sempre melhorar aqui os objetivos de cada um. conforme os utilizos de cada um. O basquete em cadeiras de rodas se assemelha muito ao basquete olímpico. São quatro quartos de dez minutos, além das linhas de marcação serem mais próximas do aro. O esporte, ele vem, o esporte paralímpico, o basquete em cadeiras de rodas, ele vem do basquete convencional. Não é assim como outros esportes que são criados para as pessoas com deficiência, como o golbol, que a gente também trabalha aqui no NAEF. Então, as regras principais em relação à condução, a pontuação, tudo mesmo, falta tempo, mas a condução, como eles estão na cadeira, a condução no basquete convencional é feita sempre driblando a bola, quicando. Já no basquete, tu pode dar duas remadas, no basquete em cadeira de rodas, tu pode dar duas remadas, que seriam os dois tempos do basquete, e aí tu pode voltar a driblar a bola. Então, tem essa que seria conduzida no basquete convencional, não vai ser no cadeira de rodas. Já o golbol, é um esporte focado nas percepções táteis e auditivas. São duas equipes, contando com três atletas para cada lado. A bola, ela tem um guiso, então as pessoas que praticam, os atletas, eles se orientam pelo barulho da bola, pelo guiso e também pela marcação dos espaços na quadra. Então, ele é um esporte, se tivesse algo semelhante, seria como um futebol, como um desorientações, né, para as pessoas com deficiência visual. E até então, eu nunca tinha jogado um esporte que fosse adaptado para a pessoa com deficiência visual. Então, eu sempre me achava muito ruim nos esportes, eu não me encontrava nos esportes, né. E aí, achando o golbol, ele é um esporte que faz com que a gente com deficiência visual possa participar e a gente se sentir participante desse esporte. Neste semestre, o programa de para-desportes auxilia mais de 50 pessoas da comunidade interna da UFSM e da comunidade externa à universidade. Para participar, basta ficar atento aos editais divulgados no início de cada semestre. Não há um pré-requisito, né, como é dentro da universidade, nós abrimos sempre as inscrições no início de cada semestre e tanto acadêmicos, tais e docentes podem se inscrever para vivenciar as atividades, né. No para-desporto, como é um esporte e atividades específicas, né, é focado para as pessoas em condição de deficiência, né, mas também outras pessoas que têm interesse de conhecer a modalidade ou as modalidades, podem também se inserir, conhecer, vir aqui e jogar junto, então é aberto também. É um projeto que possibilita que pessoas com deficiência visual possam participar de competições de corrida. O grupo, formado por 30 atletas cegos, se reúne pelo menos duas vezes por semana na Redenção ou na Orla do Guaíba. Se você quer ir rápido, vá sozinho. Se quiser ir longe, vá acompanhado. O sábio provérbio africano diz muito sobre o projeto Sexto Sentido, grupo de corrida voltado para pessoas com deficiência visual. Nos treinos, atleta e guia se completam. Não existe um treinamento, né, na verdade o que a gente precisa é só emprestar os olhos para eles, o resto eles fazem, né. Não tem, tem a passada, a gente usa uma guiazinha, né, que é o que conecta a gente durante a corrida, né. Mas não tem um treinamento específico, né. A gente se une pela guia e conforme a gente ajusta os braços, automaticamente a passada acaba acompanhando. Criado em Santa Catarina, o Sexto Sentido iniciou as atividades no Estado em 2017. Hoje, com 30 atletas cegos e 50 guias voluntários, o projeto tem um calendário de provas extenso. Estamos participando do circuito SESC, né. Agora dia 16 é Camacuã, 31 Uruguaiana. São várias cidades, né, que a gente vai fazendo todos os meses, né, que vai os guias e os deficientes visuais participar. Nos 5 e nos 10 quilômetros, né. Temos no dia 3 e 4 de junho a Maratona de Porto Alegre, né. Teremos atletas nos 7, que é a Rústica, nos 21 e nos 42, 195, que seria a Maratona. Mas, para o seu Luiz, que participa do projeto há dois anos, os objetivos vão muito além de competir. A vontade de retomar as atividades físicas. Então, eu, quando comecei aqui, eu, digamos que eu era quase obeso. Eu tinha, eu acho que, quase 100 quilos. E hoje eu estou, acho que, na faixa aí de 75, 76 quilos. Comecei fazendo caminhadas para melhorar de vida, melhorar, no caso, a saúde, né. A saúde, a nossa vida. E hoje eu estou correndo e buscando, cada vez mais, aumentar o meu pace de corrida, o meu tempo. Dentro da pista, muito foco e determinação. Já, do lado de fora, amizade, alegria e muito entusiasmo pela vida. Fez o sentido, agora é para valer. Vem guiar com nós e todos vão vencer. Vamos ficando por aqui. O TVA Esportes volta amanhã, ao meio-dia. Até lá. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri